Salve galera! Beleza? Lorde Brian de volta com o Planet Zoo! Estamos aqui de frente para a área asiática do nosso zoológico que inauguramos no vídeo passado, trazendo os crocodilos de água salgada. Vamos dar uma olhada como é que ela está ficando. Eu andei trabalhando um pouco mais nela, como vocês podem ver. Já tem mais plantinhas e vegetações, mais decorações. Também coloquei os bancos e as lixeiras. Já tinha alguns lixos aparecendo. E o banco indiano é bem bacana, bem bonito. Seguindo aí a temática indiana com muitas cores. É muito bonito a temática indiana. Os pavões, olha aí. Bem bonito está ficando. Vamos dar uma bela passeada por aqui, olha aí. Praça de alimentação. E como eu falei no episódio passado, nós colocamos os crocodilos de água salgada. Vamos dar uma olhadinha aqui neles, como é que eles estão se saindo. Está aqui ó, uma fêmea aqui boiando, paradona. O grande macho está aqui, gigantesco. De frente para ela. Aqui atrás tem uma que está meio que no raso, olha aí. Atitude muito de crocodilo, está muito real. E vamos ver se a gente acha o quarto crocodilo. Esse recinto é bem grande, tem umas áreas aí pra descanso. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho, hein. Onde está o quarto crocodilo. Onde está esse crocodilo, cara? Está muito escondido, hein. E nada de quarto crocodilo. Mas vamos dar aí umas belas olhadas aqui. Vamos botar aqui uma câmera cinemática nesse crocodilo fêmea. E vamos ver como é que fica essa visão. Está aí ó. Olhando de cima, aí. Um está aqui. Um outro aqui. Aqui e aqui. Estão aí os crocodilos. Vamos ver aí na visão cinemática. A câmera vai ficar trocando de posições. Está aí, mais uma visão diferente. Olha o quarto aqui ó. Escondidinho aqui no canto. Imagina você ter que atravessar isso a nada, hein. Esse crocodilo aí é extremamente agressivo. Altamente mortífero. Vamos dar mais umas olhadinhas aqui. Agora vamos ver a câmera no crocodilo. Olha aí que barato. E aí pegando carona no crocodilo. Nos crocodilianos. Aqui do lado. Eu já reservei aqui um recinto para o gavial. Que é mais um. Mais uma espécie de crocodiliano. Então vamos colocar aqui o gavial. Mas antes, vamos ver se tem tudo o que eles necessitam. Vamos aqui ó. Em habitat. Iteração. Espécie. Cadê? Gavial, gavial. Está aqui. Só o que importa para o gavial. Vamos botar um aqui. Esse saco aqui de alimentação. Vamos botar aqui. Tudo que for de alimentar. Vamos colocar perto das pessoas. Para ver se a gente força os gaviais a saírem da água. E virem para perto aqui das pessoas. Já aqui nos lugares mais escondidos. Vamos ver se eu coloco. Essa lama cera aqui em algum lugar. Aqui por exemplo. Está bom. Bem bonito aqui esse recinto. Já temos aí os comedouros também. Para gavial. Já tem aqui água também. Vamos botar tratamento de água. Vamos botar um aqui. É aqui em instalações. Vamos tirar aqui o africano. Vamos botar essa estação de tratamento de água aqui. E vamos colocar um de energia elétrica bem do lado. Vamos aqui no zoológico. Vamos nos funcionários. Em área de trabalho. Vamos pegar a que tem escrito crocodilo. Cadê? Área de trabalho. Índia está aqui. Vamos editar ela. Vamos acrescentar essas duas coisas novas que a gente colocou. Agora sim. Agora sim está tudo beleza. É hora de pesquisarmos aí sobre o gavial. Então vamos lá. Zoolopédia. Cadê o gavial? Está aqui ele. Gaviais. Gaviales gangeticos. Gaviales gangeticos é o nome científico. São uma espécie de crocodilo criticamente em perigo de extinção. Olha aí. Olha aí. Acho que foi o primeiro animal que eu encontrei isso aqui. Criticamente em perigo. Ele está no nível... Aqui já é extinto. Então ele não tem mais nem como piorar. Daqui é ficar extinto. Está na situação mais crítica de todas. População da natureza 200. Olha isso. Isso aí tem no seu prédio. No seu edifício tem 200 pessoas. Se não tiver ele mais o vizinho e mais o vizinho já dá 200 pessoas. E aqui no mundo inteiro só tem 200 gaviais. Olha aí que coisa sinistra. Vamos dar uma olhada aqui. Bioma floresta tropical temperado e aquático. Temperatura de 14 a 42 graus. E eles não se importam. Machos e fêmeas não brigam. Olha lá. Pode ter 7 machos, 7 fêmeas. Desde que tenha no máximo 7 indivíduos. Então vamos aqui fazer a nossa encomenda. Encomendar gaviais. E vamos tentar repor eles na natureza. Cadê, cadê, cadê a letra G? Está aqui. Gavial. Vou pegar aqui os dois machos. Duas fêmeas. E vou botar mais uma fêmea. Essa aqui premiada. Com isso vão ficar 5. Podendo chegar a 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Enviar para o zoológico. Está aqui. Entrega agendada. Vamos acompanhar. Olha aí. Já um tratador aqui fora. Muito lindo. Essa parte asiática aí. Está mais bonita. Para mim, a mais bonita era a América do Sul. E agora essa asiática aqui. Acho que está barrando. Essa aqui está cansada. Olha aí. Vai dormir. Está indo lá descansar. Lá no setor. Esse aqui também. Mais um funcionário exausto. Cadê? Essa galera não vai vir pegar não? Vamos ver se vai sair com caixa daqui. Está aí. Carregando a caixa. Primeiro gavial. E outro vindo sei lá de onde. Vamos lá. Vamos acompanhar eles levando o gavial. Finalmente gaviais no nosso zoológico. Com isso a gente vai completar todos os crocodilianos que existem aqui disponíveis por enquanto no jogo. Infelizmente na América do Sul eles não trouxeram nenhum jacaré. Podiam ter trazido jacaré negro. Jacaré do Pantanal também. Papo amarelo. Alguns jacarés bem tradicionais. Poderia ter o alligator também da América do Norte. Ou crocodilo americano. Mas não temos. Também não tem o crocodilo do Nilo. Também. Meu Deus. Como é que pode não ter o crocodilo do Nilo no jogo? Talvez eles tragam. E olha aí. O gavial. Com essa característica única dele. Esse focinho bem fino. E essa protuberância aqui na ponta do focinho é do macho. O macho tem. Quanto maior a protuberância mais dominante ele é. Isso aí. Existe essa teoria. E esse aqui também é macho. E olha aí. A fêmea bem menor de tamanho. As três fêmeas muito menores. A diferença de tamanho é tipo a do crocodilo de água salgada. Que é muito maior que a fêmea. Mas aqui parece maior ainda a diferença. E lá vai o gavial. Tá aqui ele. Pegando o sol. Tirar uma foto. Vamos lá. Thumbnails. Sempre são necessárias. Vamos lá. Tem uma aproximaçãozinha aqui. Aí que legal. Gostei. A luz batendo só numa parte dele. Vamos botar aqui para alta resolução. Vamos tirar essa foto aqui. Pronto. Tá batida. Vamos ver eles entrando na água aqui. Olha o cara se comunicando ali. Olha o cara se comunicando ali. Tá aí. Mais um entrando na água. Bem legal, hein. Cinco gaviais. Cinco gaviais. O recinto é bem grande. Tem espaço aí de sobra para eles. Debaixo d'água aqui, ó. Tá nadando. É, sempre vem alguém doente ou ferido. Então, um está sendo recolhido para tratamento. O mecânico está consertando aqui o muro. Com a cabeça dentro do muro. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Outro macho está entrando, hein. Entrou. Vamos ver qual dos dois é maior. Esse tem 67% de tamanho. E esse... 58%. Então, esse aqui é o maior. Maior macho. Estão aqui nadando. Essa daqui já está explorando mais o cercado, hein. Bem legal. Vamos dar uma bela olhada. Muito bonito, hein. Lindo esse recinto. Linda a área asiática. E a área asiática, eu vou separar por regiões. Eu comecei pela Índia. Então, os animais que existem na Índia vão vir primeiro. Animais do Japão, China e outras regiões da Ásia virão depois. Mas lá para cima, em outros espaços. Vamos dar uma bela voada aqui de drone. Olha aí, mais um gavial sendo levado para tratamento. As pessoas ainda não chegaram por aqui. Mas já está tudo pronto. Não, já tem uma pessoa. Esse aqui é um cliente. Vamos, inclusive, ver a visão dele. Vamos lá. Visão da pessoa. Está aí. Olha aí que bonito. A gente pode comandar aí o pescoço da pessoa. A gente olha para onde quiser. Olha aí. A estátua do elefante. Os pavões. Muito lindo, muito lindo. Jogou o lixo no lixo. Está de parabéns essa pessoa. Pessoa educada. Olha aí. Está chegando ali o gavial. Mas essa pessoa não foi visitar nenhum dos crocodilos. Será possível? Veio olhar aqui de perto o pavão. Também temos que botar o pavão em algum lugar. Eu vou fazer um recinto menorzinho. Para ocupar uns espaços que ficaram vagos. E lá vai. Ela vai ver aí os crocodilos de água salgada. Já deu para ver um ali. Estão todos lá mais para trás. Olha aí. Vamos ver se ela dá a sorte de ver algum de perto. Tem uma fêmea ali. De boca aberta. Parada. Outro mais atrás ali. Vamos ver se tem algum aqui pertinho para ela ver. Não. Tudo bem decorado. Tudo certinho. Prontinho. Olha aí os bancos para descansar. Tudo na temática indiana. Olha ali o crocodilo se movimentando. Vamos botar a vista cinemática. O tratador vai passar perto. Esse foi o primeiro visitante que achou essa área aí. Agora tem outros visitantes chegando? Não. É um segurança. Segurança. Os visitantes ainda não acharam essa área. Olha ali os crocodilos em atividade agora. Hora de partir para outro lugar. Olha os crocodilos se mexendo. E é isso galera. Com essa cena linda eu encerro o episódio de hoje de Planet Zoo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.